E hoje, às nove e meia da noite, o canal Sabor e Arte estreia o programa MT Stick, um reality gastronômico idealizado pelo Instituto Mato Grossense da Carne, o IMAC, que vai reunir jurados renomados na escolha de cortes bovinos. Olá, eu sou Bruno Salomão. Sejam muito bem-vindos à final do MT Stick. Hoje em dia, nós vamos agarrar os cinco finalistas de preparar o corte mais inovador, mais orinal, versátil e bem-sejantamente viável. Você tá nervoso? Um pouquinho. Eu gosto desse cheiro de churrasco. Os contores vão agradar cinco jurados. E o grande vencedor também leva pra casa o prestígio do seu corte receber o título de MT Stick e representar o Estado, que produz uma das melhores carnes do mundo. Então se prepara, porque a faca já está afiada e a brasa já está no ponto certo. O vencedor do MT Stick é você. Para falar sobre essa novidade, convidamos o Henrique Prado, diretor administrativo do IMAC, que tá aqui no telão. Bom dia, obrigada pela participação. Bom dia, pessoal. Que novidade boa, né? Vocês estão acostumados aí com carne boa, né? Eu fiquei aqui com água na boca. Mas é, uma grande novidade que a gente vem trazendo aqui, né? Mato Grosso pro Brasil e pro mundo. E vamos lá, trazendo o que a gente tem de melhor na pecuária sustentável aqui do Mato Grosso. O que vocês vão mostrar no programa, né? Conta pra gente o que é o programa. Bom, o MT Stake foi um concurso que o IMAC promoveu, a fim de a gente eleger um corte que vai representar toda essa biodiversidade, essa produção sustentável, a qualidade da produção mato-grossense, né? Que é uma produção sustentável, com qualidade, rastreabilidade, respeitando os mais vigorosos protocolos de sanidades que existem no mundo, né? E a gente passou aí pela experiência de realizar essa gravação desse grandioso concurso que estreia hoje, né? Vai ser o primeiro episódio. Foi muito emocionante a gente estar lá no set de gravação, acompanhando todos os detalhes, pensando no pessoal de casa, pensando no pessoal das cozinhas, nos amigos churrasqueiros, no pessoal dos restaurantes, enfim, né? A gente ter um corte que possa representar todos os mato-grossenses de todos os segmentos. É uma primeira temporada, né? São três episódios, sei isso? Isso. É uma temporada só, né? Dividida em três episódios. E todas as segundas-feiras, às 20h30 aqui no horário local, no canal do Sabor e Arte. Terá reprises também no canal Agro Mais, em horários diversos, né? E estará disponível também no YouTube, aí cerca de duas horas após o lançamento já no canal oficial. Foram cinco finalistas, cinco jurados? Como é que esse jurado avaliava esses finalistas? Isso mesmo. Foram cinco finalistas, né? São profissionais que atuam na carne, churrasqueiros, açougueiros e afins. E nós trouxemos também cinco jurados do mais alto nível para estar avaliando alguns critérios como o modo de preparo, a viabilidade econômica desse corte, a inovação dele, né? Para ser algo que não exista no mercado mesmo, né? O Mato Grosso como é um estado aí pungente, pioneiro em tudo que é de bom da pecuária, a gente precisava de algo novo, né? Algo inovador. E principalmente o sabor, né? Se a gente está falando de churrasco, a gente está falando de carne, tem que ser uma carne boa, uma carne macia, uma carne saborosa que vai dar orgulho e deixar a gente instigado de querer comer e experimentar. Falou dos cortes, né? Quais são os cortes hoje mais avaliados, né? Mais famosos? É, então, no caso, os cortes são inovadores, né? Os que vieram para o MT Steak, eles não existem. Então, são cortes que se você for hoje na prateleira do supermercado, você não vai encontrar. Então, a ideia é que seja isso, né? A gente tem algo novo para representar o Mato Grosso. Então, não tem como te passar um parâmetro, o corte é parecido com aquele outro, alguma coisa assim, porque realmente é algo inovador. E vocês queriam isso para movimentar o mercado? Porque essa inovação de corte acaba trazendo esse movimento para o mercado? Sim, de certa forma, sim, né? A gente vai ter mais um produto disponível na prateleira, mas esse trazendo um diferencial que é algo que reunirá em um só corte todas as características da nossa pecuária, né? Rastreabilidade, sanidade, qualidade, tudo isso em um produto novo, né? E a gente poder representar isso no Brasil e no mundo. Tanto que até o nosso próprio slogan diz, né? É o MT Steak de Mato Grosso para o mundo. Então, a gente quer trazer no mercado algo novo, trazer essa competitividade e uma grossência aí em todos os locais. Participou o Bruno Salomão, Salomão é o chefe especialista, né? Mas os finalistas, quem são essas pessoas? Quem quis participar desse programa? Os finalistas são profissionais da carne, né? Pessoas que já atuam aqui nesse segmento há vários anos. A gente tem aí churrasqueiros e açougueiros profissionais. Um pouco do histórico deles, né? A gente tem o André Vitaliano, que é chefe de cozinha. A gente tem o Zigomar, que é churrasqueiro de uma grande rede de açougues aqui em Cuiabá. Tem o Paulo Cruz, que também é churrasqueiro profissional, participa de eventos. O Valdês Miranda, que também é churrasqueiro profissional. Tem alguns pontos de vendas aqui em um quiosque no Mato Grosso. Realiza eventos fora, né? Além desse seu ponto fixo de comércio. O Leonardo França, que também é açougueiro profissional, junto de uma grande rede de açougues aqui no Mato Grosso. Então, esses são os nossos finalistas, né? E os jurados são pessoas também de alto gabarito, né? Pra poder estar posicionando, né? Escolhendo aí esse melhor corte. A gente trouxe cinco grandes nomes de destaque na área de cozinha e churrasco do Brasil. E trouxemos aqui pra estar participando desse projeto conosco. E tem o prêmio, que é um prêmio, né? Gordinho, né? 50 mil reais, é isso? Isso mesmo. O grande campeão vai levar pra casa 50 mil reais e a gente ainda vai premiar o segundo e o terceiro colocado, né? O segundo colocado com 20 mil reais e o terceiro com 10 mil reais. Aí a gente dando o foco, né? E valorizando a participação de todos. Agora, Henrique, você participou, você disse que teve no SET. Pra você deve ter sido, talvez, não sei, uma coisa diferente. Mas como é pra você também, como diretor, né? Do administrativo do IMAC, participar disso, né? De um programa que pode mudar um pouco a pecuária da região, né? Sair um pouco da curva do que vocês estão acostumados. Do traçado que vocês estão acostumados. Isso foi, assim, eu estive lá presente. Foi uma das experiências mais incríveis que eu tive na minha vida. Poder fazer parte disso, né? É algo que é grandiosíssimo. A gente poder representar toda a nossa cadeia produtiva, todo o trabalho que o pecuarista tem, a indústria tem. E trazer isso num único momento ali foi um trabalho bem cansativo. A gente chegou no SET de gravação, 5 da manhã, saímos de lá 10 horas da noite. E a emoção tomando conta de todo mundo que estava ali presente, sabe? É algo grandiosíssimo demais. A gente está falando de representar o Estado que mais produz no Brasil. O Estado, que se fosse um país, seria o sétimo em produção de carne bovina, exportação e tudo mais. Então, é algo que é realmente enorme, sabe? A gente está falando aí de representar milhões de pessoas. E fazer parte disso foi algo emocionante, sabe? Algo que a gente vai lembrar aí nas gerações futuras, com toda certeza. E eu quero ver também a curiosidade do público em relação a esse novo corte. Se ele for comercializado, né? Porque eu já gravei no MT e eu via num açougue, na Casa de Carne, parecia uma rivalidade. Eu fazia as perguntas, né? A carne, dependendo de onde era o animal, assim, eu achei muito curioso isso. Como o público também vai interferir nisso, né? Nesse programa. Eu achei isso muito interessante. É, a gente tem grande expectativa nisso também, né? Faz parte dos critérios de avaliação, o corte ser economicamente viável. Pensando também lá no pessoal de casa, né? Não só nas indústrias, né? No mercado, mas algo que seja economicamente viável para o pessoal de casa poder comer, experimentar, degustar isso, seja no churrasco, seja numa carne assada em forno, seja fazendo um estrogonofe, alguma comida nesse sentido, né? Algo que seja versátil e o pessoal de casa possa ter essa grande adesão, possa estar degustando isso de várias formas. Então, a gente também conta o apoio aí com os nossos cidadãos, né? Com a sociedade civil como um todo, de estar apoiando esse projeto. E a partir de 7 de agosto, que é quando a gente vai conhecer o corte do Grande Campeão, a gente está fazendo as campanhas de promoção e ter o mais rápido possível esses cortes disponíveis nas gôndolas aí, todos os açougues, se possível, né? De Cuiabá e região e a dona de casa, né? Os nossos amigos, nossos parceiros poderem estar apreciando esse corte. Tá ótimo, Henrique. Obrigada pela participação. Boa campanha aí para vocês, bom programa e até a próxima. Até a próxima. O Instituto Mato Grossense da Carne agradece e convida todos aí para estar acompanhando a estreia desse reality que vai representar todos nós, Mato Grossense. Obrigada.